E aí galera, beleza? Aqui é o Snake, estou aqui trazendo uma gameplay de Batman Rise of Sin Tzu. Bom, o jogo se passa... O jogo se passa naquela série animada, baseada naquele universo do Bruce Team. E dá para selecionar como personagem jogável a Barbara Gordon, que é a Batgirl, o Tim Drake, o Robin, que é o Robin, o Tim Drake. E o Dick Grayson, que é o Nightwing, o Azul Noturno, que é o meu Robin preferido, aliás. Primeiramente um salve para a galera do grupo Batman, preparo postagem. Grupo sobre Batman no Facebook. Muito bom, mano. Ah, o Sin Tzu, o vilão que aparece no título do jogo, é um vilão exclusivo desse jogo. Detalhe, só encostando se vê ele foi resgatado. O jogo é de 2003, ele segue a lore daquele... Daquela série lá animada, as novas aventuras do Batman e Robin, acho que é esse, ou as novas aventuras do Batman. É, é esse. Vocês podem ver, lá tem o... O Dick Grayson, né, como Azul Noturno, aí ele tá com um mullet, velho, no... No cabelo, aquele corte tipo de pistãozinho chororó. Aliás, o melhor corte de cabelo. Pô, velho, não tá dando, eu vou ter que... Acer. Fazer um ataque. Que levei todo mundo comigo, pelo menos. Vamos pegar essas orbzinhas verdes aqui. Olha, o Kevin Conroy, dubador clássico do Batman, que também dubla ele na... Na... No desenho. Não sei se dubla nos filmes... Não, nos filmes não, né, óbvio. Dubla nas animações e no... Na série Arkham. Eita, levei ali. Na franquia Arkham, né, do Arkham Origins, Ciri... E... Arkham Knight, né, do Arkham Asylum também. É todos o Kevin Conroy que dubla. O Batman. Beleza, vamo. Cara, esse jogo é muito bom pra combar, velho. É um beat'em up em 3D. Bom, diferente daquela vergonha alheia, que é o Batman do futuro de Nintendo 64 e PS1. Ó, mais um civil ali pra gente resgatar. Não se preocupe. Você está morto com você. Ah, lembrando, o jogo tem co-op também. Você quiser jogar o modo história ou o modo desafio, ele tem co-op. Tu pode dizer pro teu amigo com o Robin, tu pega o Batman aí, e aí começa a patrulha por Gotham City. E lembra, não é só o Robin que está disponível. Tem a Guasana Noturna e a Batgirl. Esses dois estão disponíveis aí. E o Robin também. Ah, esse aqui de tu, né. Pega o combo. Comba mais esses aqui. Se não me engano, tem uns upgrades nesse jogo também, que a gente pode comprar. Mas tipo... Eles têm poderes, né. Mas o Batman não tem poder, que eles entenderam. Tipo... Ah, agora a hora que não precisou, focou. Mano, eu estou combando bem demais. Você está louco. Olha isso. Ah, esses aqui são minibosses. Ah, e lembrando, não tem só o síntese não. Tem os vilões também, como o espantalho, se não me engano, o pinguinho, o coringa, a era venenosa. Estão presentes aqui também. O espantalho é... É certeza. É na terceira fase, se não me engano, ele já aparece. Esse aqui eu joguei bem pouco, esse. Estou jogando demais para fazer esse vídeo aqui. Parece que eu tinha jogado ele outras vezes, mas é bem pouco mesmo. Vamos ver quantos eu levei. Cinco. Beleza, o resto eu vou levar na mão mesmo. Ó velho, peguei quase 10 hits no combo ali. E qual foi? Mesma rotina de sempre. Quase rotina. Isso. Bom, vamos terminar mais essa parte aqui para a gente encerrar o vídeo aqui. Essa gameplayzinha básica do Batman Rise of Sins 1. Lembrando a maioria dos jogos que eu estou trazendo aqui. Essas gameplayzinhas básicas mesmo. Eu quero fazer uma série depois. Tipo, dos Cavaleiros do Zodiac que eu fiz ontem. Antes de ontem, no caso, né. Depende da data que eu postar esse vídeo. Pode ter passado até uma semana, um mês, um ano. Fã. , parabéns que eu vou lembrar. Vamos lá. Vamos lá. Eu ainda não sei direito com os comandos desse jogo. Esse é o Batman do Ben Affleck, que matou o inimigo ali. Tá, eu tô só zoando, tá? O Batman do Ben Affleck é meu preferido, eu tô nem aí. Mesmo que ele não siga com o Dota e tal, o Batman do Snyder, do Frank Miller, é muito top, cara. Se eu não me engano, o Alan Moore também escreveu um Batman, e ele é muito bom. Mas caso eu tô falando alguma merda, alguém aí me corrija, fazendo um favor. Muito obrigado. E olha lá, Thanks Hands, são umas ideias. Batman sendo assediado pela mulher aí. Aliás, não deixa eu testar o bagulho de arremesso, hein, cara. Só precisa ir apanhar em dobro, hein. Ó, o arremesso aí funcionando. O arremesso é uma caixa, a gente pode arremessar objetos nos inimigos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, achei que a gente cai dentro do bueiro. Nossa, aquele ali, coitado. Levou só um. Não sei se o ataque desse aí contou, o ataque ele é a mesma hora. Relaxa, tô fazendo isso pra recuar. Não sou tão cega assim não, né, eu acho. Cara, depois eu vou olhar no OBS quanto minuto de gameplay que já deu. Todos os civis resgatados, ok, beleza? Agora é só ir, tá? Barrisada. Agora é só encerrar os inimigos aqui. Isso aqui é só um combinho nele pra já ele cai. Deixa eu ver se tem algum objeto aqui arremesso. Ai. Nossa, velho. Deixa eu testar uns combos aqui, cara. Deixa eu ver se tem algum objeto aqui. Bom, galera. Tentam derrotar os 25 inimigos aqui pra encerrar o vídeo. Vamos ver quantos meses de gameplay isso vai dar. Vamos lá. Da hora que o dash não é só um bagulho evasivo aqui no jogo, ele pode ser só para atacar também Eu vou pegar isso aqui Só mais 10 Vamos ver, tomei um Não, tomei não Agora sim Caramba velho Pra não dizer outra coisa eu digo caramba velho, porque o Solid Vice Snake 404 é um canal de família Exceto quando ta ao vivo Eita Ah é? Nossa velho Brabinho esses caras hein O Batman morreu Detalhe, o Batman aqui voltou do nada, do além aqui, achei que até alguma tela de continue, mas ele voltou aqui do nada É isso, 25 inimigos derrotados Nível completado e o vídeo também Se vocês gostaram se inscrevam no canal, deixa o like Se inscreva, manda pra algum amigo fã do Batman ou da DC Comics E é isso, até a próxima Fui